Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Aí vamos treatorada! É hora, é hora, rebelde! Vela, 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 vela... Ah, a cor dela? Não, porque ela tá no... noturno, né? Entrei, entrei. Opa! Não, não, não. Parabéns também. Obrigado também. Opa! Oh, oh, oh! Oi! O que foi? O que foi? Não quero! Tio, tá perdido aí, não? Onde você falou? Eu pensei que você ia olhar para o mais... Ih, gente! Ai, que sorte! Gostou! Eu nem vi o mais! Não, eu não fiquei com orgulho! Não, eu não fiquei com orgulho! Não, eu não fiquei com orgulho! Obrigado! Ai, que surpresa! Não, eu não fiquei com orgulho! Eu fiquei perdido! Por favor, levante! Oh, você tá bem? Nossa, que... Não, você fez mais... Não, eu não fiquei com orgulho! Não, eu não fui com orgulho! Não, eu fui com orgulho! Não, eu não fui com orgulho! Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? E ela tá me tentando preocupada! Ela falou assim... Aqui é Lúcia e a Marcia... Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Mas eles desconheceram já! Eles desconheceram? Acho que quem não tava era a Yoko, que é minha prima... E ele... Também não tava, né? Fez aniversário pro meu, Aniversário pro meu. Oi, tudo bom? E aí? Ele... Ele chegou lá? Tchau! 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 Tchau!